Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Sakura, side. Vamos lá e ouvir o que o Capitão Yamato tem em casa para nós. Tchau, tchau. 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 Ok, Sakura, tá seguro? Ah, tchau, tchau, tchau? Não seria quei sume só os dois? Cré tem que, assim, fazer isso. Sexual Inscreva-se, você確ca que o seu treinamento seja um sucesso. Entendeu? Sim! Bem, então, vamos para o campo de treinamento? Kakashi está esperando por nós. Sim! Eu vou encerrar isso! Sim! 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 Aqui você está! Vamos começar e começar, Kakashi-sensei! Uau! Você está realmente raro para ir! Então, o que eu faço primeiro? Primeiro, nós examinamos a natureza do seu chakra. A natureza do meu chakra? Uuuuh, o que é isso? Todo chakra tem uma das cinco naturas. Fio, água, terra, vento, ou fogo. Bem, em vez de entrar em detalhes, vamos tentar isso. Primeiro, nós teremos um jogo de treinamento lento. Eu vou ver a sua natureza durante a luta. Entendeu! Pronto. Gostei! Tentando um dia. Neste! Vibu! Tentando um outro. Tentando um pouco forte. Tem um ataque de defaz. Tentando um ataque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Asuma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Não, nós terminamos a nossa missão, então voltamos para reportar com o Kakashi-sensei e o Capitão Yamato. Vocês dois estão fazendo bem, não é? Nós estamos gestando. Sai está trabalhando muito forte. Não, não escutei ela. E o que é você? Você continua com o treinamento? Estou dando uma sensação muito boa para a transformação de natureza do Chakra. Uau, então você está aprendendo, hein? Bem, continua. Oh, é verdade. Nós acabamos de entrar com o Asuma-sensei e ele disse para te ensinar forte. Fique feliz de ouvir. O Asuma-sensei realmente me ajudou. Asuma está em uma missão? Sim, parece que eles já conseguem. Estamos indo para o seu destino. Bem, quando Asuma volta, você deve agradecer ele novamente, Naruto. Claro que é. Estou com medo. Bom tempo. Por favor, você vai dar um descanso. Naruto, vá pegar um ramen com Sakura e Sai. E, ah, eu vou deixar ele colocar a billa na minha taba. Uau, você quer dizer que você está nos tratando? Que é isso! Tudo bem, então, Kakashi-sensei, Capitão Yamato, nós estamos todos. Fique bem o trabalho na sua missão, vocês dois. Claro. Que é isso! Que é isso! Que é isso! Que é isso! Então... Tchau, tchau. Tchau, Kurenai-sensei. O que você está fazendo aqui? Oh, hum, nada, realmente. Só... Mas você parece um pouco brilhante. Kurenai-sensei? Não, não, eu estou bem. Tudo está bem. É, não é? Asuma? Huh? Transcrição e Legendas por Querida Isso é frio, cara. Hum, eu tenho que arrepender alguém logo, eu vou te dizer. E eu vou ver que o Senhor Josh Sheen está cansado de esperar também. Uma vez que nós encontramos o Jinchuriki, você pode arrepender o tanto que você quiser. Bem, sim, mas... Uau! Uau! O Snap Attack sucessivamente executado. Eu não posso acreditar que ele entrou bem assim. Foi custo o tempo que nós fizemos para arrumá-lo. Uau, 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 uau! O que está acontecendo? O quê? Um tiro direto, o Jinchuriki. Peu trabalho. Ei, Kakuzu! Se você tiver tempo para evitar isso, você poderia me afetar, também! Hum. Serves-te certo por não estar nas suas costas. O que é isso? O que está acontecendo? Como você poderia sair de isso? Você? Você fez isso? Não só foi que ele fome, ele completamente arruinou minhas roupas! Aquelas cabelos. Você é o ninja de lixo escondido. E você é Akatsuki. Você tem ordem de restrição ou destruir você. Destruir nós? Ei, Kakuzu! Você ouviu isso? Eles vão destruir nós! Eles não parecem saber seu lugar. Talvez nós fazemos e talvez não. Nós não sabemos até que temos um tempo, não vamos? Kakuzu, eu vou pegar esses caras. Eu estou querendo arrumar alguém. Ok. Eles são um pouco tão frio para ser sacrificados para o Senhor Jashin. Mas eles são melhor do que nada. Não se desestimassem muito. Você vai ser estimulado. E eu repito, você está dizendo eu isso? Asuma. Sim. Shikamaru, acolhe-me. Izumo e Koutetsu, veja o outro. Sim, senhor! Eu vou te ensinar tudo sobre a dor pior do que a morte! Não nos levam tão lento. Não nos levam, não nos levam. É o que eu estou fazendo. Ou seja, eu vou te ensinar tudo. O que é isso? 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 Sou radar hoje, O que é isso? O que tem? Ok, então vamos continuar. Aqui ele vem! Bem, então vamos continuar. Bem, aqui. Para ficar bem, então. Só para ir! E aí. Vamos continuar. Eu vou participar. Eu vou participar. Bem, eu posso participar. Bela. Ok, nós conseguimos comprar um pouco tempo. Ok, nós conseguimos comprar um pouco tempo. Você? O que são essas pessoas? É como nossos atingos não funcionam. Nossas vidas são infinitas, não como as suas. O que? O que? O que? O que? Eu só preciso um pouco mais tempo. Nós estamos chegando ao bom parte. Mas, senhor, você pode nos dar apenas alguns minutos mais? Certo, Heaton. O que? Eles estão falando com alguém? O que? 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 Eu... O que? Ino. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ou você é pronta com média Sakura? Não em ninjutsu, nem em romância. Não vou. Choji, você é um amigo e orgulhoso, e uma alma gentilha. Em tempo você será um ninja mais forte do que todo mundo. Então seja mais confiante em você. Entendi. E outra coisa, você pode considerar perder alguns lbs. Eu não sei se é possível, mas eu vou tentar. E finalmente, Shikamaru. Você é muito forte. Com os instintos de um grande ninja. Você é verdadeiro de se tornar Hokage. Mas você provavelmente vai tentar evitar isso. Desde que você encontrou o trabalho tão grande. O que me lembra... Lembra quando falamos sobre o reino? Deixe-me dizer quem é. Dê-me sua ear. Asuma. Você... É por isso que... Estou contando com você. Shikamaru. Choji. Ino. Eu estou feliz por você. Estou feliz por você. Eu me lembro. Eu te conheci. Asuma-sensei! 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 Eu ainda tinha coisas que eu queria aprender de você. Mas você... você é tão inteligente! Até o final. Mesmo no final.